Entrando um pouquinho em categorias de base, Jorge, o esporte é o clube do Nordeste que mais forma e exporta jogadores para o mercado nacional e internacional na atualidade. O grande case de sucesso é o Joelito, mas existem outros, por exemplo, Luciano Juba, Maílson, Gustavo, Mikael, Jadson, que está no Bragantino, o Adriel, que está no Botafogo, o René, Everton Felipe, Neto Moura, se for lá para trás tem o Ciro. Como é estruturada a transição base profissional? Como é que vocês, quais os indicadores que vocês utilizam para sinalizar que o jogador está pronto para fazer parte do elenco? Hoje a gente tem um acompanhamento muito próximo pela gestão da categoria de base. A gente tem duas pessoas super capacitadas e envolvidas hoje, que é o João e o Rafael. E a gente tem uma conexão direta com eles. A nossa área de mercado e scouting também monitora a questão externa e interna. Eles monitoram e analisam, ficam avaliando os jogadores do sub-20 que serão os próximos que poderão subir. Quando a gente faz um planejamento de plantel para uma próxima temporada, a gente leva em consideração os jovens. Quem são os jovens que estão na categoria de base e que têm condições de estar na temporada com a gente? Isso é uma análise que é feita antes de iniciar a temporada. Por exemplo, esse ano a gente fez essa análise e alguns atletas se apresentaram até mesmo antes da Copa São Paulo. Não sei se vocês recordam disso. Eles estavam com a gente na pré-temporada e foram cedidos para poder participar da Copa São Paulo. E na grande maioria deles voltaram e continuaram com a gente. Então, essa relação é muito estreita hoje no esporte. Claro que o treinador está sempre observando, tem informações. A gente tem profissionais do staff que vieram da categoria de base. Tem uma relação. O próprio César, nosso auxiliar, foi treinador na base. Tem uma relação direta. Hoje é uma das pessoas que mais transita também com treinadores. Sempre quando necessitam jogadores para treinar no profissional, a gente tem uma conexão direta e pede a categoria de base nos mandos dos jogadores. A gente está sempre em conexão. Dentro das possibilidades da nossa rotina do dia a dia de viagens e treinos, a gente consegue assistir os jogos. E está aí o resultado. A quantidade de jogadores da base que nós temos na equipe principal. E hoje, jogadores com destaque que vem jogando, o próprio Fábio, o Juan, entrou muito bem. Sem falar os outros que já estão há mais tempo. O próprio Juba, os que foram vendidos. O Mikael, o Gustavo, o Everton que está com a gente também. O esporte tem também, assim como o Santos, essa veia, o DNA da formação de poder colocar os jovens. Também tem uma linha nesse sentido. Talvez não tão forte como a do Santos, que bota jogadores de 15 anos para jogar, 16 anos. Mas tem essa veia. E o nosso projeto esportivo, que a gente sempre conversou muito e apresentou com o Yuri e com o Carreira, sempre foi da valorização da base. E não só uma valorização no papel, mas realmente trazer e ter esses ativos na equipe principal, porque eles são um futuro de receita para o clube. A possibilidade de a gente conseguir vender um atleta, como já foram alguns casos. E hoje a gente está muito bem, tem uma gestão muito qualificada na base. Eles estão melhorando todos os processos, buscando melhoria em infraestrutura. O Yuri é muito preocupado com isso. O Yuri agora conseguiu um investimento para poder fazer um campo de grama sintética no CT. Está sendo construído algo que vai ser de grande valia para a categoria de base. Vai ser muito, muito importante para a qualidade dos treinos, em função do uso e até do nosso clima, que a gente tem aqui muito chuvoso durante uma temporada, durante parte do período do ano. Em junho, em agosto, né? É, exatamente. Então, nós temos hoje profissionais muito qualificados que vêm fazendo um grande trabalho. A base a gente tem um link muito próximo. Eu falo com o Rafael praticamente todos os dias. O João, antes de entrar aqui, eu estava falando com eles coisas da base. A gente estava conversando, situações, entendeu? A gente está sempre trocando. E eles são uns profissionais muito qualificados. E a gente está muito bem servido de profissionais na base. E o trabalho está sendo muito bem feito. E o trabalho está sendo muito educado. Obrigado.